Olá amigos, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha invenção de usar um computador como videogame conectado a uma tv. Então vamos lá, no primeiro passo. Passo 1, ligue seu computador na energia, ele vai precisar, porque aí você vai ter mais segurança de jogar mais tempo seu game preferido de computador na sua tv. Passo 2, ventilação. Eu tenho essa base ventilada que se liga a partir de uma usb no computador. Mas se você não tem, mexa num lugar ventilado, arejado, e não como esse aí, que é tudo tampado. Então vamos pegar o nosso computador. Veja que a minha base ventilada tem duas portas usb atrás e um botão liga e desliga. Com uma das portas usb conectadas, pegamos a outra ponta do usb e conectamos no computador. Veja que essa luz verdinha acendeu. Mas veja o que acontece por debaixo da base. Os ventiladores girando. Certo? Pronto, com o computador todo conectado na base. E só pra avisar, isso aqui é um troço de borracha que eu botei pra proteger ele, mas que veio pro meu condicionado, mas tudo bem. E aí a gente esqueceu quando conectar o carregador na tomada. E ligar a energia, óbvio. Quando eu ligo a energia... O computador fica conectado. Com os nossos três passos concluídos, com os nossos três passos concluídos, eu vou ligar a TV. E eu quero usar o meu computador pra jogos. Então, mesmo que eu queira usar pra outra coisa. O que que a gente fez aqui? O que que a gente fez aqui? Este cabo aqui é o do áudio. E este cabo aqui é um cabo S-Video. Que eu liguei neste DVD daqui de trás. Entende? Virando aqui o aparelho, você vê que eu conectei o cabo S-Video aqui na entrada respectiva. O cabo áudio está conectado aqui. E aí, as respectivas entradas estão conectadas aí na TV. Certo? Pronto. E agora, na minha TV, eu coloco o canal onde o DVD está conectado, certo? Então, ele está conectado na minha TV, no vídeo 2. Vocês podem ver aqui atrás, ele conectado. Certo? Conectado. Correto. Como eu vou usar o meu computador para jogos? Antes de tudo, caso, se eu jogar no teclado ele não está vendo aqui pra TV, vai ficar horrível, certo? Então, eu vou conectar o joystick, meu abuso aqui que eu tenho, pra gente ver como isso fica na TV. Esse aqui, pra quem não sabe, o joystick trago um do videogame Zeebo Nacional. Que agora eu estou aproveitando pra vender um momento Market. E ele tem uma entrada USB que eu vou ligar no meu computador. Conectando o cabo USB aqui no meu computador. E aí, você vê que a luzinha dele acendeu e, respectivamente, ele está aqui conectado ao nosso computador, certo? Conectando. Aqui nos controladores de jogo do Windows, podemos ver que está tudo funcionando. As setinhas, a rotação, ó, aqui. A rotação dos eixos está funcionando. Os botões também estão todos funcionando. E, as setinhas. Agora vamos ao que a gente realmente quer ver. Primeiro, a gente vai testar o áudio. Então, a gente vai pegar o cabo de áudio e vai conectar aqui na nossa saída de áudio. Que é como se você ligasse um microfone, por exemplo. Um microfone de ouvido. Liguei aqui na saída de áudio. Tá, mas agora não vai sair o áudio. Por quê? Porque eu vou ter que ligar aqui o DVD. Deu o S-Video. Está com o mau contato. Então, vamos testar o S-Video. Se você ver, que está sem sinal. Aí, conectamos aqui o nosso cabo S-Video. E por que ainda não apareceu aqui? Simples. Você tem que ajustar aqui no computador. No meu notebook, que é o Pavion HP. Você vem com o botão direito na área. Opções gráficas. Eu acho que é para o Windows todo. Saída para. Televisão. Aqui está notebook padrão. Televisão. Sumiu aqui. Apareceu ali. Não apareceu a minha área de trabalho. Ah, agora apareceu. Mas dá para ver o ponteiro do mouse. Mas se quiser, eu também posso fazer aparecer nos dois. Então, é só botar opções gráficas. Saída para. O seu chip aí. E notebook mais televisão. Aí vai. Notebook. E televisão ao mesmo tempo. Certo. Mas se você botar só a televisão, eu acho que fica mais prático. Entendeu? Então, agora vamos botar novamente aqui só a televisão. Pronto. O nosso computador está conectado ao vídeo. Conectando o cabo de áudio. É com o cabo de áudio e o vídeo conectado ao mesmo tempo. O de áudio não faz aquele chado todo. E aí, vamos testar o áudio que eu quero testar o áudio. Porque vocês viram que o vídeo funciona, o joystick funciona, o computador funciona. Mas não viram se o áudio funciona. Então, vamos tocar uma música qualquer aqui. Ai, minha amiga Vanessa, adora essa música. E você vê que está baixo. Então, vamos aumentar. E você viu que o áudio está funcionando. Tem 3 minutos para mostrar tudo. E aí, agora eu vou fazer um teste. E eu quero que vocês vejam a gente jogando o Capitão Comando. Eu tenho aqui a nova pasta. O Capitão Comando está aqui. A minha pasta jogos. A pasta é o Capitão Comando e o Capitão Comando. Esse é um exemplo de jogo. Qualquer jogo roda. Mas não é que qualquer jogo roda. Alguns jogos vão dizer que não pode por causa do vídeo. Certo? Aqui eu vou ajustar os controles. Certo? Aí aqui é onde eu posso ajustar os meus controles. E é assim. Aqui você ajustando o controle. É só jogar normal. E boa diversão para você. Inserindo a ficha. Comando. 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 Vou ser inserindo a ficha. Não faço a mínima ideia como é que é aqui. Já me esqueci. E é isso. Eu sou o computador. Ligado na TV. Eu jogando um game. E meu teclado ficou. Agora. É isso. Bye bye. Tchau.